Meu Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus! Eu escolhi o seu aí. Gosta, né? Vou poder? Gosta. Hã? Quanto? Era 4 também. Oh, Matias! É meio bonita. É meio bonita. Não dá pra dar na prata não, mas vai essa mesmo. A panaria aqui é louca, viu? Nossa, é perigo. Vai chegar a minha hora. Tá bom, né? Acho que é isso, né? É patos com rosá, né? É rosá com banana, né? Banana ou patos. Se for patos, é quanto eu vi, né? Olha o bagão. Eu optei pela banana, porque mais peso, eu gosto de banana e a pasta vai dar só 30g em relação a 100g de banana, né? Mas a uva pasta daria o mesmo resultado que a banana. Mas eu gosto de banana, então vai de banana. Dois, tá? Dois, tá? Um só? Não. Então, meu pessoal, vai o de Oreo. Oreo é aquele ditado, né? Oreo é Oreo. Então, meu pessoal, a gente já finalizou a composição. Compramos muffins, para auxiliar no cheio que precisa dar, então isso aqui ajuda a gente a colocar um físico mais cheio e mais denso, principalmente para mim, o Edmar, como ganhando uma preparação mais tranquila, ele está mais suave, eu como vim de uma restrição muito maior, pelas questões que a gente falou no vídeo anterior, então a gente acaba tendo que usar alguns alimentos para ajudar a encher e otimizar esse cheio, esse cheio é o que? É deixar o músculo denso, mais aparente, mais colado na pele, vascularização melhor, entendeu? É jogar glicogênio para dentro do organismo e fazer com que o músculo absorva isso, basicamente isso aí, Pringles, isso aqui a gente usa antes de subir, no aquecimento, bastante sódio para ajudar a puxar a pele, para ajudar a vascularização, deitorede, fazer o transporte, a gente usa também antes de subir, mel, a gente vai usar provavelmente amanhã, só para dar uma manutenção no dia do campeonato, arroz branco, padrãozão também, que usa de preparação, banana, mamão, banana para mim, minha opção de fruta, mamão, por questões de intestinais, de digestão, eu me sinto melhor com mamão, tanto que não estou usando arroz, o arroz é dedimar também, eu estou usando mandioquinha que é mais fácil de gestão para mim, beleza? Então basicamente isso, a gente já tem outros itens ali, tilata está pronta já, mandioquinha está ali separada, então, acho que é isso, os itens aí para a gente fazer o carb up, são mais ou menos esses. O Matheus me deu algumas opções, perguntou, o que você quer carbide, o que eu posso? Ele falou, você pode ter mandioquinha, batata doce, arroz, então é uma fonte de proteína que eu gosto do arroz, né, eu me sinto bem, o carboidrato, perdão, e a banana, que eu vou substituir pela pasta, eu também estou comendo a pasta, como vocês viram no vídeo anterior, só que a uva pasta seria 30 gramas, então é muito pouco, e eu tenho uma digestão boa, então eu optei pela banana, vai dar uma quantidade maior, melhor, vou me ficar satisfeito e também vai responder da mesma forma. Existe uma pequena diferença entre a uva pasta e a banana em relação ao índice glicêmico, né, a uva pasta tem um índice glicêmico mais alto, dá um pico maior de insulina, mas não é algo que vá significar tanto no resultado, principalmente no físico que ele está, beleza? E a gente está dando estímulo também com os muffins, então basicamente é isso aí, pessoal, funcionamento de uma finalização é mais ou menos este, cada atleta age da sua maneira, cada preparador orienta a sua maneira, beleza? Tem atleta que suja bem mais do que isso aqui, tem atleta que faz o dia anterior bem leite condensado, bastante sujo, né? Eu estou na média, tem atletas também que preferem muito mais limpo, que não colocar nos muffins, por exemplo. A gente avalia a preparação como foi feita, avalia o que o físico precisa e age de acordo, beleza? Então, estamos juntos? Estamos juntos. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho e segue a gente na rede social. Bom, rapaziada, vocês viram aí mais ou menos como vai ser feito o nosso carb up. Eu, na realidade, já acabei de mudar, né? Eu fiz a primeira refeição com muffin, não me bateu muito bem. Quem acompanha mais tempo já sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade em relação à digestão nessa fase final, né? Meu sistema digestivo fica muito sensível, então não bateu muito bem o muffin, deu um pouco de estufamento, um pouco de gases. Então, eu evitei, fiz uma substituição, vou mostrar pra vocês depois. Não é a mesma coisa, né? Mas eu tenho que trabalhar de acordo com as minhas permissas. Bem, fiz a minha terceira refeição do dia. O Matheus, ele colocou no meu carb up arroz, banana e o muffin, né? É... Minha digestão é muito boa. Eu não senti nada, não senti gases. Então, eu acho que ele vai permanecer com o protocolo inicial aí e a gente vai sentindo. Se eu tire, como é que você vai continuar? Brincando. A gente vai vendo aí o que vai. É isso, rapaziada. A parada muda no meio do caminho, cada um segue o seu rumo. Tamo junto. É isso aí. Vamos chegando aqui, rapaziada. Vamos ver como é que é o AP. Orelhãozinho aí, mano. O grono, o filtro, o outro e tudo. Será que você consegue dar uma banheirinha, hein? Consegue. Tamanzinho. Só vou mandar uma foto já desse, olha lá. Mandar uma foto desse... Essa cortina aí no chão. É bem mexe não, meu. Calma aí. Já um item de indenização aí. Essa aqui não ficar esperta, a gente paga. Olha, a gente acabou de chegar aqui, amigo, ó. Só pra ficar registrado, tá? A gente não chegou nem a mexer em nada. O negócio tá até solto ali, ó, também. Tá em cima do sofá. Olha, você vê que o pino tá até em cima do sofá, provavelmente foi o vento aí. Beleza? A gente vai encaixar aqui novamente e colocar no lugar, mas... Mas sentar, né? É. Porque eu tô vendo que é o pino. Vai ter que ter fase, eu acho, o buraco ali, beleza? Só pra registro mesmo, que já tá... Então é isso, rapaziada. Também vou fazer o meu. Estou ansioso para comer mais uma vez. Essa fase aqui é muito gostosa. Isso é quando toda hora. Ligar, botei o próximo, hein? A fase de sofrimento, a gente passa anterior a esse dia. Esse dia é maravilhoso. Fica sempre saciado. Sei como é. Vamos mexer com a casa. Eu vou comer aqui, vou fazer 200 gramas de arroz, duas bananas. E vou ver se o mestre vai liberar o morfio de novo aí pra gente. Tá vendo as lezinhas? Claro. Tá vendo? Bem, mostra a sua aí pro... Não, pode preparar. Olha o fogãozinho que da hora. Trofa, né? Aham. Tem até o cancela dele ligado. Você vai colocar, já colocou o arroz aqui, né? Vou ter... Um pouquinho que tá aqui também. Galera, minha substituição, já vou até adiantando pra vocês. Eu peguei pelo menos essa refeição. Não vai dar o mesmo cheio, né? Que eu tive na primeira. Mas acho que eu vou, provavelmente eu vou revezar uma com muffin e uma com frutas... Na verdade, morango e cereja. Vou dividir em morango e cereja com cornflakes e botar um pouco de mel. Beleza? Uma vez no muffin junto com a mandioquinha. Fechou? Pra tentar manter o controle, né? Porque se eu deixo correr solto e começo a fazer esse carbop de qualquer jeito, eu acabo tendo a distensão abdominal muito grande e vai prejudicando. Apesar de o campeonato ser amanhã, é algo que eu prefiro começar a controlar desde hoje pra evitar algum problema, né? Pra evitar qualquer tipo de problema. Até porque de noite eu quero ver se eu faço uma refeição um pouco mais... Mais pesada. E pra não ficar acumulando, né? Gases, inchaços, dilatação. 250 molho aqui, hein? 200 mil. 200 mil. 40 mil e sete. Detaminha, galera. Arrozinho com banana. Com alpha. Margarida. Cara, essa fase é muito boa. Você... Come. Muita comida, né? Na minha fase inicial da semana eu não estava comendo 200 gramas de arroz carboidado, por exemplo. Então, eu escolhi a banana porque eu gosto muito de banana. No café da manhã, quando eu estou em off mesmo, eu sempre faço mingau de aveia com banana, porque eu adoro banana. Eu gosto só de uma posição que a gente pode achar estranho, mas... Eu gosto muito de banana, eu adoro. Era uma vez. Então... Vamos para a minha inscrição. Esquentadinho aqui só para gastar uma onda. Vamos começar a deixar o frio. Já estamos em Santos. Vou fazer minha refeição aqui, tentar dar uma descansada depois. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, 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 deixe seu comentário.